A CIDADE NO BRASIL Porque nós vivemos para a música, tínhamos conhecimento de várias bandas que são integradas por colegas de nós da música e iam participar. Também teve um bocado a ver com os prémios, a cena da gravação e tal, mas depois sobretudo porque nós vivemos para isto e amamos mesmo a música do fundo do coração. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso fundo, nós estamos usando a Noura. Partiuvamos neste concurso porque achamos que nós temos especialidades para conseguir gravar totalmente o projeto. Esperamos neste concurso, as nossas expectativas para o nosso projeto é conseguir alcançar o sucesso e com muito trabalho, vamos consegui-lo. Usando a Noura, vamos continuar para sempre na história. A CIDADE NO BRASIL Olá, nós somos o White Void, uma banda de Castelo Branco. Nós queremos tocar, só tocar, partilhar a música, ouvir uma música de todo, se ganhar, podemos gravar umas músicas, portanto, acho que fica sempre bem, não é? As expectativas, temos de tocar e partir, é só isso que queremos. Não ganhar, não ganhar. O vencedor é... The Black Dot. Mas... A Rock Dance foi permitido para pescar duas bandas. E entre a primeira e a segunda, 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 e a segunda. White Void. White Void. White Void. White Void. eliminates partida caso da bandera. Não faz parte do palá. Vai, 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 vai. Pode ir. Ingação. Porque pode fazer parte do palá. Por favor. Legenda por Sônia Ruberti